Olá, seja bem-vindo à plataforma de ensino da TELESAÚDE. Confira a seguir como realizar o seu cadastro. Acesse agora telesaude.pe.gov.br barra EAD. Você já possui uma conta? Se sim, preencha as informações de identificação com seu CPF e senha e em seguida clique acessar. Mas se esse for seu primeiro acesso, você vai precisar criar uma conta. Clique no botão nova conta e realize seu cadastro preenchendo as informações solicitadas corretamente. Você receberá um e-mail de boas-vindas da plataforma e será necessário clicar ou tocar no link para ser direcionado para a página da plataforma e validar o seu acesso. Bons estudos! Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar como você faz o seu registro de presença e obtém a sua certificação. Vamos lá? Para começar, acesse agora telesaude.pe.gov.br barra EAD. Agora você vai preencher as informações de identificação e senha e clicar no botão acessar. Acesse agora o evento e escolha aquele que está com prazo vigente. Realize a pesquisa de satisfação, responda todas as perguntas para liberar o certificado. Lembre-se que o acesso à avaliação de satisfação só ficará disponível por 24 horas após o evento. Para emitir seu certificado, clique no botão obter certificado e faça o download. Agradecemos a sua participação. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao ambiente de web palestra do Núcleo de Telesaúde de Pernambuco. Meu nome é Maria Eduardo Muniz, também faço parte da equipe. Estou atuando como moderadora hoje, representando Thalita, que está afastada por motivo de licença médica. Sintam-se todos à vontade para tirar suas dúvidas pelo chat. Hoje abordaremos a temática, o áudio, como ferramenta para educação e saúde. E para isso receberemos Patrícia Sanches, designer instrucional na Diretoria Geral de Telesaúde de Pernambuco. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Maria Eduarda. Obrigada pela apresentação inicial. Então, pode ficar à vontade e começar. Estão esperados por todos aqui presentes. Ok, obrigada. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito. Gostaria de me apresentar antecipadamente. Meu nome é Patrícia Sanches, eu sou enfermeira. Estou atuando aqui na Telesaúde como designer instrucional, designer educacional ou se também quiser chamar como facilitadora de experiências educacionais. É uma função, uma profissão que tem pouco tempo, considerado com todas as outras profissões. Então, está ainda se ajustando como é que se fala essa profissão. E uma das atribuições é trabalhar com essas diversas formas que a gente pode expor os conteúdos. No meu caso, como eu sou enfermeira, eu trabalho com foco na saúde. E aqui na Telesaúde, eu trabalho na teleeducação. Então, hoje é como uma das ações que a gente estabeleceu para apresentar os serviços da Telesaúde. O que a gente faz aqui na Diretoria Geral de Telesaúde? A gente colocou também esse tema sobre podcasts. Mas uma vez por mês, a gente está fazendo web palestras com outros temas também sobre a Telesaúde. Então, vamos começar a falar sobre o áudio. O áudio como ferramenta para a educação em saúde. Então, quem tem afinidade com a questão do áudio, já sabe que ele não é uma coisa muito nova. Apesar de podcast, sim, ser uma coisa relativamente nova. A gente já tem um histórico de uso dos áudios com as radionovelas, com os noticiários do rádio. Que eram bem populares antes da televisão. Então, esse hábito de escutar notícias, de escutar conteúdos, seja para o entretenimento, seja de forma informativa, ela foi mudando ao longo do tempo com o passar dos avanços das tecnologias. E todo mundo meio que se pergunta o que é podcast. Para quem não conhecia, o podcast tem mais ou menos uns 15 anos. E para quem não conhecia o podcast, agora passa a conhecer a partir do momento da pandemia. Então, houve um aumento considerável. Eu vou mostrar esses dados aqui. E ficou um pouco mais popular. Então, hoje a gente já ouve na televisão falar sobre podcasts. Se a gente acessa o YouTube, a gente vê recortes de podcast, programas de podcast gravados. Então, ele está um pouco mais fácil no nosso celular, nos aplicativos. Enfim. Então, podcasts, eles são... Existe um conceito mais purista que fala sobre a distribuição, o processo de distribuição dele. Mas hoje a gente pode chamar, pode dizer que os podcasts são arquivos de áudio que podem ser ouvidos diretamente na web ou descarregados para computador ou dispositivo móvel em um processo que pode ser automatizado. Então, eu submeto via uma plataforma e ele fica disponível para você acessar de vários tipos de agregadores. O nome podcast, ele vem dessa junção do iPod mais o casting. O iPod, para quem não conhece esse objeto que está aí, ele era tipo um raidinho digital. Então, você descarregava músicas, MP3 nele, e você poderia escutar essas músicas. Era um aparelho que não tinha interrupção de telefone, não recebia chamadas. E era única, exclusivamente, para escutar as nossas músicas. E aí, os podcasts passaram a ser transmitidos também via iPod, sendo que era muito difícil. Você precisava ter um site, um distribuidor, o RSS. Ele fazia integração. E aí, você conseguia colocar os arquivos do podcast via iPod. Então, juntando isso aí, que foi a primeira evolução. O casting, a palavra casting, também vem de Broadcast, que é a transmissão pública e massiva de conteúdo. Então, juntando as duas coisas, a gente tem aí o podcast. Hoje em dia, chama-se podcast até os programas gravados no formato que vai para um podcast, mas que ele também tem vídeo. E quando a gente para para pensar, do que tem o podcast? Quais são os temas mais abrangentes? Então, a gente hoje tem... Eu trouxe esse dado aí para vocês, que é um dado da pesquisa, da PodPesquisa Produtor 2020-2021. Tá? Essa é uma pesquisa que ele pega todos os produtores de podcast e eles lançam esses dados baseados num formulário. Tá? Então, lá tem, ó. Comunicação, ensino-educação, produção de áudio e vídeo, tecnologia, publicidade, relações públicas, jornalismos. Outras no amarelo e o direito também. Então, quando a gente olha para a comunicação, né? E para o ensino-educação, a gente tem aí os maiores índices, né? Em relação à representatividade desse conteúdo. Tá? E quando a gente para para pensar, tá? Mas podcast para quem? Quem é que está ouvindo o podcast? Então, eu trouxe essas duas notícias. Uma é de uma pesquisa Ibope. Tá? E a outra da Globo. E o outro é do Meio Mensagem. Certo? E aí ele... Também da B9. E aí ele fala aqui, ó. Segundo o Spotify, o Brasil é o segundo maior mercado de podcasts do mundo. Então, os locais onde existe o Spotify atuando como empresa. O Brasil é o segundo maior mercado de podcasts do mundo. Então, a gente vê aí o potencial dessa plataforma. O potencial desse... Da plataforma em si, não. Mas do meio de mídia, tá? Para alcançar pessoas. Quando a gente para para pensar em saúde, é a forma que a gente pode ter de entregar conteúdo para essas pessoas mas numa outra forma. Tá? E aí a gente vê aqui, ó. Também nessa pesquisa ele fala que a educação aqui está em terceiro lugar. Como um dos temas mais relevantes. É... Quando a gente pensa nas categorias de podcast. Certo? Aí eu trouxe para vocês também uma questão de comportamento, né? Desses ouvintes. Quem são esses ouvintes? Então, foi feita uma pesquisa, né? Da Globo. Do Ibope. Sobre a questão de ouvir podcasts. Então, na época da pandemia. E aí quem consumia... Eles perceberam que quem consumia passou a ouvir ainda mais, né? 31% dos entrevistados declararam ter aumentado o consumo dentro da pandemia. E quem começou a ouvir a primeira... Pela primeira vez nessa época da pandemia, né? Falou que... 41% falou que o interesse pessoal era a primeira porta de entrada. Então, ele estava interessado num tema. Ele ia lá e buscava. Tá? Que 27% foi... O fator motivador foi a curiosidade. Então, ele foi lá. O que que é podcast? Vou lá ouvir alguma coisa e ver se eu me identifico. E 26% chegaram através de indicação da família dos amigos, né? Então, a gente vê aí a busca ativa por essa mídia muito forte. Quando a gente fala em atividades paralelas, né? Eu trouxe esse tópico porque é muito interessante. Porque esse é um dos comportamentos do ouvinte do podcast. Você consegue ouvir esse podcast e fazer outra ação, né? Existe até uma frase que fala que, para escutar podcast, a cabeça tem que estar livre. E o corpo pode estar ocupado. Então, 44% desse público ouve podcast enquanto faz as tarefas domésticas. Outros... 38% enquanto navegam na internet. 25% antes de dormir. Que também é um estímulo interessante para você não ter a luz do celular no olho atrapalhando aí o seu sono. Enquanto trabalham ou estudam, 24%. Em trânsito para trabalho e faculdade, 24%. Com atividades físicas, 20%. E durante cuidados pessoais, né? Você tá tomando banho e deixa o podcast tocando no ambiente. Quando a gente vai falar sobre formatos, né? Quanto tempo é melhor fazer um podcast? A gente vai ver ao longo dessa web palestra que isso é um pouco a critério do produtor, do objetivo, tá? Mas, nesta pesquisa aqui, ele mostra que 31% falou que o melhor podcast ali que mantém a retenção da pessoa é entre 15 minutos e 30 minutos, tá? Bom, eu queria só colocar para vocês uma interação. Eu queria saber de vocês, do público que tá aqui me ouvindo agora, quem é que já tem interesse no podcast? Quem é você no audioverso, né? Que é como a gente chama esse universo inteiro do áudio do podcast. Então, eu vou pedir para colocarem aqui no chat um link para vocês... Só clica no link e dá um chequezinho lá na questão para eu saber qual é a sua experiência dentro do podcast. Só para eu conhecer o perfil de quem tá me ouvindo, tá? Então, tá aí no chat para vocês. Então, tá. A gente... Agora vocês já estão animados, já querem criar um podcast, né? Quem é da área de saúde já quer criar um podcast. E como é que a gente começa a fazer isso? Será que precisa de um planejamento? É só eu pegar o microfone, o celular e gravar? Porque essa é uma das vantagens de fazer um podcast no lugar de vídeo. Você não precisa de iluminação, você não precisa de câmera. Você precisa de celular e de microfone. Mas será que é só isso? É só pegar e gravar? Será que a gente não precisa fazer um planejamento? A gente não precisa entender quem é? Pensando a longo prazo, a gente precisa entender o nosso público-alvo? Então, esse livrinho aqui, que foi o primeiro livro de podcast que eu li. Logo quando eu comecei, acho que em 2011, eu fiz o meu primeiro podcast junto com o meu marido e um colega. Então, eu fazia toda a parte de roteiro, eu fazia a edição, né? Ele só fazia a distribuição e eu fazia toda essa parte criativa, né? Que vem antes da publicação, tá? Então, esse foi o primeiro livro, é do Léo Lopes, que é uma sumidade quando a gente fala de podcast, né? Tem mais de 15 anos de experiência. E aí, a gente pergunta, né? Como é que você quer ser ouvido, né? Como é que você quer entregar esse conteúdo? Então, ele bota no livro que tem três perguntinhas básicas que a gente precisa se fazer quando a gente vai criar um projeto para criar um podcast. Uma é se perguntar por que eu estou criando. Então, será que é um novo hobby? É um novo trabalho para mim? É um TCC, né? Porque a gente pode utilizar isso para trabalhos de conclusão de curso, para dissertações de mestrado, teses de doutorado. É para eu ajudar na comunicação com meus pacientes? Então, imagina, eu posso ter uma consulta com um nutricionista e eu saio de lá com muitas dúvidas sobre aquela dieta que foi passada, sobre aquelas informações e eu preciso de um acompanhamento, mas eu não vou ter acesso ao meu nutricionista todos os dias para tirar todas as dúvidas que eu precisar. Então, o podcast pode estar lá com as perguntas mais frequentes que os pacientes fazem para os profissionais e ele consegue sanar essa dificuldade aí em relação ao entendimento sobre a melhora, sobre adesão, tá? Também pode ser uma vitrine para você que é profissional de saúde, que quer mostrar os seus conhecimentos numa área, estabelecer a sua autoridade sobre isso, mostrar aquela especificidade que você já trabalha na área da saúde, tá? Então, esse é o porquê. Por que eu estou criando? O outro é o como, né? Então, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer sozinho? Porque você pode fazer sozinho. Você quer fazer algo mais complexo e aí você precisa de uma equipe ou de parceiros? Aqui na Tela Saúde a gente faz com equipe, a gente faz com parceiros, que pode ser tanto as áreas técnicas, né? Aqui da Secretaria Estadual de Saúde, quanto de parceiros como a Universidade, tá? Então, a gente pode trabalhar dessa forma. Eu também posso fazer de forma terceirizada. Então, eu posso terceirizar a produção, eu posso fazer a captação do áudio e terceirizar a produção para algumas etapas específicas de edição, de pós-produção, da questão da publicação, da divulgação, né? Então, a gente pode estar trabalhando dessa forma. Uma outra pergunta é para quê, né? Eu vou ensinar algo como a educação e saúde, que a gente está falando aqui agora, eu vou estender as potencialidades da consulta do meu paciente, eu vou ampliar o portfólio profissional, eu quero ganhar dinheiro com isso ou não tem nenhum interesse em relação a isso? Então, a gente faz essas três perguntas antes de começar, tá? Agora, eu trouxe três exemplos aqui de como é que a gente pode trabalhar isso na área da saúde. Então, vamos pensar. Eu vou primeiro estabelecer um tema, uma macro-área, né? Pode ser aqui hipertensão, pode ser puerpério, pode ser crianças em casa, como é o caso do meu projeto. Eu tenho um projeto na internet chamado Mini Cuidados, que trabalha com prevenção de acidentes com crianças que estão em casa, né? Que é aquela idadezinha de zero até três anos, quatro anos, mais ou menos. Então, quem é o público-alvo de um podcast de hipertensão, por exemplo? Eu posso escolher... Existe uma máxima também no planejamento de conteúdo que é quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, se eu quero falar de hipertensão de forma geral, primeiro que eu não vou ser lembrada por isso, porque eu não foquei numa dor específica. Segundo, porque eu não foquei em um público-alvo específico. Então, vamos supor que eu queira falar só para homens, né? Esse conteúdo pode ser escutado por mulheres? Pode. Ele está lá disponível. Mas, no meu planejamento, eu foquei em acessar homens com hipertensão. E aí, eu vou ser muito específica em relação a isso. E as pessoas... É mais fácil de lembrar quando você tem um recorte, né? Então, por que eu vou trabalhar? Então, pode ser adesão ao tratamento. Então, eu quero que esses homens usem a medicação de forma adequada. E o meu conteúdo vai ser focado nisso. Como? Então, eu sou um enfermeiro da atenção básica e eu vou fazer tudo sozinho. Eu vou criar o meu podcast, eu vou publicar, né? Eu vou divulgar junto com meus pacientes. Para ajudar eles a terem melhores resultados no controle da hipertensão e aumentar até os meus indicadores enquanto profissional, né? Quando a gente vai falar, por exemplo... Aqui eu trouxe um outro exemplo do puerpério. Então, meu público-alvo seriam gestantes e puérperes, né? Por quê? Para apoio emocional dessas pessoas, porque é uma dor muito específica. Elas precisam de apoio nessa época. É uma época muito difícil. O como seria? Eu, enfermeiro, junto com o médico e o psicólogo, fazendo uma mesa redonda. Então, a gente começa a discutir ali temas de diversas formas, né? No caso da hipertensão, seria o enfermeiro apenas. Então, ele consegue dar a visão dele sobre isso. Mas, junto com o médico, junto com o psicólogo, a gente consegue pegar uma forma mais holística, né? Multiprofissional. Uma visão mais completa sobre essa mulher que está sentindo essa dor. Tá? Acho que tem uma perguntinha aqui. Já já eu leio as perguntas, tá? Eu vou lá na nossa pesquisa também. Não deixem de fazer aí a pesquisa, não. Tá? Então, para quê, né? Oferecer apoio emocional pós-parto para clientes de uma casa de parto, por exemplo. Tá? No de crianças em casa. No podcast de crianças em casa. Então, o meu público-alvo seria pais e rede de apoio, né? Porque eles estão envolvidos com esse cuidado das crianças. Por quê? Para a prevenção de acidentes domésticos, que é o meu foco. Eu poderia falar sobre a pediatria em geral. Mas isso aí não vai trazer o foco. Não vai trazer o objetivo mais concreto. Não vai trazer próximo daquela dor, daquelas pessoas, tá? Como? Eu posso pegar acadêmicos da graduação e da pós-graduação que queiram estudar sobre isso. Sobre o impacto disso. E fazer um trabalho de conclusão de curso. E uma dissertação, uma tese. Então, é uma pesquisa que tem uma intervenção, tá? Acho que agora está um pouco mais claro isso. Eu quero só dar uma olhadinha aqui em relação ao resultado de vocês. Bom, eu não sei. Emerson, tem como compartilhar aqui? Deixa eu compartilhar a minha tela. Só um minuto. Aqui, aqui. Esse foi o resultado aí de vocês. Eu perguntei quem é você no universo e tinha essas opções. Nunca produzi um podcast. Já faço podcast, mas quero avançar os estudos. Quero usar áudios na educação e saúde. E tem uma pessoa também que não sabe o que é podcast. Tá? Então, excelente que a gente está bem no foco. Então, vai ser ótimo. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Achei ótimo que vocês participaram. Pronto. Então, voltamos aqui na apresentação. Então, gente. Já que... Acho que ficou um pouco mais claro aqui com esse quadro. Os exemplos, né? Já que vocês estão bem interessados aí na questão da educação e saúde, né? Bom, e por onde começar, né? Quando eu vou começar um podcast, eu não vou começar gravando. Eu vou começar planejando. A gente falou sobre isso agora. Então, eu vou pensar logo no objetivo, no propósito, tá? E, para isso, eu preciso primeiro definir esse meu público. Eu acho que se não ficou claro para vocês a importância de ter um público mais nichado, né? Então, por exemplo, eu poderia... Eu falei para vocês. Eu poderia falar de pediatria. Mas eu escolhi falar sobre o comportamento das crianças em casa nessa fase da vida que eles estão mais propensos a se acidentarem. Então, eu defini um público muito específico. E que não são as crianças. São os pais dessas crianças. Entendem? Então, a linguagem, ela tem que estar muito clara, né? Eu vou definir esse tema, que é prevenção de acidentes. Eu vou fazer a definição do meu formato do meu podcast. Então, a gente vai falar sobre o formato daqui a pouco. Vocês vão ver. A gente pode se reunir junto com várias pessoas. Eu posso fazer falar sozinha. Eu posso fazer um podcast com mensagens reflexivas. Eu vou botar uma musiquinha de fundo e eu vou falar uma mensagem positiva para essas pessoas. Enfim, a gente vai definir esse formato, tá? A linguagem em tom de voz também é uma questão muito importante. E há trilhos e efeitos sonoros. Então, pensa num filme de terror. O filme de terror, ele não tem aquela sinfonia, né? Aquela música instrumental calminha, não. Ela tem uma coisa, uma energia muito maior, né? Então, a gente vai ter que pensar que tipo de energia, que tipo de clima, que tipo de universo eu quero trazer para o meu audioverso, né? O que eu quero que a pessoa se transforme, se transporte quando ela está ouvindo o meu podcast. Então, se eu vou falar com profissionais, a minha linguagem é técnica. Se eu for falar com os pais das crianças, eu vou falar uma linguagem um pouco mais próximo do leigo, né? Não vou usar os termos técnicos, porque eu quero ter empatia com essa pessoa. Eu quero que ela me entenda e eu quero ser útil na vida dela e não complicar mais a situação, tá? A elaboração dos pilares de conteúdo também é uma questão muito importante. Então, por mais que você queira falar sobre questões focadas na pediatria, nesse caso que eu falei para vocês, eu tenho que escolher qual o limite de conteúdo que eu vou falar. Então, também é uma outra coisa da questão do conteúdo, uma máxima do conteúdo, que quanto mais você restringe, maior liberdade criativa você tem. Parece meio contraditório, mas sempre que você está ali naquela escassez, você vai tentando melhorar, avançar. E quando você tem opção de imagem, você não sabe escolher, né? Uma coisa é você olhar um guarda-roupa com 20 roupas. Outra coisa é você olhar três e aí você vai dizer, ah, eu acho que essa aqui fica boa em mim. Você perde menos tempo, né? A definição dos participantes também, né? Você pode chamar convidados, baseado em que episódio você vai fazer, ou a respeito de quem vai mediar junto com você, tá? E a definição de periodicidade é muito importante também, porque gera um vínculo, gera um compromisso do ouvinte com quem está criando o podcast. Então, se você tem condições de criar o podcast semanalmente, um episódio semanal, isso é ótimo, porque a pessoa já vai esperar. Toda quarta-feira tem um podcast lá que eu gosto de escutar e eu vou escutar esse podcast. Sete horas da manhã, quando eu for sair para ir trabalhar, eu vou ouvindo esse podcast aí e vai ser minha companhia. Então, isso já fica meio afetivo, já fica com vínculo e compromisso, tá? Isso pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser por temporada, você pode colocar tudo de uma vez para a pessoa numa temporada, e aí a próxima temporada é só daqui a três meses. Isso fica a critério, contanto que tenha um compromisso ali com o ouvinte, tá? Aí a gente vem para um fluxograma de produção de episódio. Isso aí vai depender muito de como que é o formato do podcast que você vai criar. Mas é uma sugestão que eu coloquei aqui para a gente pensar nesses pontos. Então, o meu podcast já está desenhado, agora eu vou elaborar um episódio, tá? Então, a elaboração da pauta é uma coisa muito importante porque vai te nortear e vai fazer você perder menos tempo na hora da gravação. Se você não sabe o que você vai falar, você vai ficar toda hora parando a gravação e faz, ah, e agora? O que eu vou falar na sequência? Então, você perde muito tempo, você vai criar um arquivo de áudio muito grande, vai ter que perder tempo na edição. Então, quando você tem uma pauta, um roteiro, mesmo que você vá falar com outras pessoas, você precisa desse roteiro para nortear. É muito comum a gente conversar, conversar em um outro assunto que não era aquele que a gente se propôs, né? Então, por isso que a pauta é importantíssima. E definir esses participantes, eles precisam estar muito ligados com o que você vai falar ali. Você pode trazer alguém para discordar de você sobre algum ponto específico, mas você também pode fazer com que ele aumente e amplie essa visão, como é o caso aí de uma equipe muito profissional, tá? Agora, a estrela, né? Coloquei aí até uma estrelinha. A estrela, o segredo para manter a retenção das pessoas no podcast, é principalmente a captação do áudio. Se eu vou ouvir um podcast que é muito barulhento, isso já vai me irritar, porque a gente está muito íntimo aqui da pessoa. Você está falando direto no ouvido dela. É como se fosse um segredo, assim. Então, imagina você estar cheio de ruídos, cheio de interferências, buzina de carro, um áudio abafado. A pessoa tem que se concentrar muito para poder escutar. Lembra que eu falei para vocês na pesquisa que a pessoa está fazendo uma outra atividade, às vezes, quando está ouvindo podcast. Diferente do vídeo que eu tenho que estar aqui. Vocês estão sentados me vendo e me ouvindo, tá? Então, a captação do áudio é muito importante. E no YouTube existem diversas formas de vocês aprenderem a fazer essa captação da melhor forma possível. Mas ela, de forma muito simples, pode ser com microfonezinho de lapela ou microfone do celular mais próximo de você. E aí, você capta esse áudio para um gravador de áudio dentro do seu celular. Agora, quanto melhor a tecnologia, você vai tendo menos ruído, menos eco. Vai focando muito na voz da pessoa, certo? A edição. A edição é onde vai dar a dinâmica, vai dar todo o clima do podcast. Então, o que você consegue fazer enquanto pessoa? A voz. Mas você precisa de uma trilha sonora, um efeito, uma vírgula. Então, eu estou falando aqui durante muito tempo. Então, eu dou uma vírgula com alguma transição de áudio. Pode ser um sonzinho. E aí, eu vou entrar numa nova conversa dentro do tema ainda, tá? Mas é para a pessoa sair daquele fluxo de concentração muito focado por muito tempo. Ninguém consegue. Você vai terminar perdendo a pessoa, né? Então, você vai trabalhando a edição aí para tirar as falas que são só um som. Então, eu estou falando aqui e daqui a pouco eu faço... Então, isso, esse é, eu podia tirar para deixar a coisa mais dinâmica. A edição, ela serve muito para isso. Aí, depois eu vou fazer o upload no servidor. Então, eu já gravei, eu editei. Eu vou pegar esse arquivo de áudio e vou levar ele para algum lugar que hoje aqui na Telesaúde, por exemplo, a gente usa o SoundCloud. Sendo que ele tem uma limitação de 180 minutos, tá? Então, depois disso, você tem que pagar. Existe a Anchor também, a gente vai falar dela aqui. É totalmente de graça e você pode subir esse arquivo, certo? E depois, você vai fazer a preparação do post. Antigamente, você tinha que jogar num blog e esse blog você fazia o RSS e aí você já criava esse post. Hoje em dia, esse post, ele está dentro da estrutura já do upload do arquivo. Então, se eu for usar a Anchor, já tem um espacinho lá para eu escrever como se fosse a descrição do vídeo, né? Se vocês olharem aí no vídeo do YouTube, não tem uma descrição embaixo? Então, a mesma coisa. Isso vai ajudar a você colocar outros links que a pessoa possa ampliar aquele conhecimento sobre o podcast que vocês estão fazendo. Isso vai ajudar também na indexação do Google para que mais pessoas descubram o seu podcast. Então, tem todas essas etapas, tá? Vejam aí como não é só síntese. As pessoas, às vezes, chegam falando assim, ah, mas eu achava que era só gravar um áudio e pronto. A gente gasta muito mais tempo no planejamento, mas depois fica muito mais efetivo o processo. Podem acreditar, podem confiar, tá? Aí, eu trouxe também uma visão geral para vocês. Então, olha todos os processos aí que a gente tem que fazer. Então, a gente definir o público, definir um tema, definir o formato, a linguagem, um tom de voz, a pauta para fazer o episódio, a definição dos participantes, a periodicidade. Depois disso, a gente foi para a publicação do... Todo o fluxo do episódio, que vem pela gravação, a captação de áudio, a edição, o upload no servidor, a preparação do post. Aí, a gente vai publicar e a gente vai distribuir para outras pessoas. E aí, a gente pode utilizar as redes sociais para ser um disseminador aí, né, desse conteúdo. A gente pode utilizar o próprio boca a boca também, né, para fazer essa distribuição. Então, vocês viram lá que famílias e amigos fazem recomendações de podcast e, às vezes, captam aquela pessoa ali pela primeira vez. Então, tem toda essa fase aí. Cada fase dessa, a gente podia ter uma web palestra sobre isso. É bem intenso, se você quiser avançar nesse conhecimento. E aí, como é que começa sem custo, né? Então, a gente hoje, para fazer edição, a gente tem software livre, né? O Audacity é um editor de áudio, que ele é gratuito. E você instala ele no computador, coloca o arquivo de áudio dentro e aí você vai fazendo essa edição. Essas faixas de áudio que tem aí, é como a gente visualiza o que foi gravado. Cada pico maior desse é porque houve uma impostação na voz um pouco maior, né? O que está retinho ali são silêncios, às vezes, pausas entre uma fala e outra. Então, dando zoom, você consegue dar uma olhada nisso aí, cortar os espaços vazios e deixar coisa mais dinâmica, tá? Então, esse é usando o computador. Depois disso, ele exporta e você faz todo o processo de subir o arquivo para o servidor, tá? Se você quiser fazer completamente pelo celular, então, você também pode, né? A gente tem a Anko aí que faz isso de forma gratuita também, faz a criação, a edição e a distribuição dos podcasts, certo? Ele é uma empresa que foi recentemente comprada pelo Spotify e deu um pouco mais de possibilidades para que todo mundo possa criar o seu próprio podcast. e aí tem essa frase também que eu achei numa das pesquisas que eu fiz e tá lá escrito. Cada arquivo de áudio do podcast é chamado de episódio e deve possuir um tempo relativamente pequeno para se obter uma maior adesão aos ouvintes. E aí eu fiquei me perguntando, será que, para você manter uma adesão maior, você precisa apenas ter um podcast com um tempo menor? Porque eu sou consumidora de podcast de duas horas. Mesmo que naquele dia não possa escutar todo o episódio, essa é uma das grandes vantagens dos agregadores de podcast, que são as plataformas que a gente escuta, os podcasts, que a gente pode parar e depois continuar num outro momento, sem sair do local onde a gente parou ali o episódio. Então, eu não vou ter que voltar tudo de novo e achar. Ele fica ali, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, que também é um dado da PodPesquisa Produtor 2020 e 2021, quatro aspectos mais importantes para um podcast. Então, uma é ter opções de entretenimento. Então, você pode até fazer um podcast um pouco mais sisudo, rígido e tudo. Mas se você tem uma pegadinha de entretenimento, se você traz essa coisa para a pessoa curtir esse podcast, você tem um maior engajamento, tá? E a gente pode fazer isso de diversas formas e não precisa ser com humor, tá? A qualidade do áudio também é muito importante. A gente conversou sobre isso. A utilidade do conteúdo, principalmente para a área da saúde, ela é de fundamental importância. Então, quem está ouvindo, precisa enxergar essa utilidade. Eu estou ouvindo porque eu aprendo muito. Eu estou ouvindo porque aquela pessoa me traz tópicos novos. Essa pessoa que está trazendo esse conteúdo para mim, ela sempre vai buscar as melhores referências e mais atualizadas. Então, tem que ter um ganho para outra pessoa que ela está ouvindo. Então, ela vai ficar mais fiel ao seu podcast. E a frequência de publicação também. A frequência de publicação traz esse vínculo com quem está produzindo esse podcast. Então, esses quatro aspectos aí não tem o tempo. Então, é muito relativo. Depende muito do objetivo. Se eu vou passar mensagens otimistas, não precisa passar de dois minutos, três minutos. Se eu vou trazer uma conversa numa mesa redonda, eu não consigo fazer isso em 15 minutos. Então, entendem que é muito relativo essa questão do tempo. Aí, eu trouxe também para vocês a coisa dos formatos. Então, quais são os formatos hoje que eu tenho para fazer podcast? O mais comum é essa mesa redonda, que a gente chama de mesa cast, onde as pessoas se juntam ali, três pessoas pelo menos, para ter ali um ponto de discordância um pouco maior. E elas se juntam para comentar algum tópico, algum assunto. E a gente tem aí o episódio, né? Depois de editado. Bom, a gente tem esses quatro formatos aqui super interessantes, que é o podcast mais tradicional que a gente tem aí. Eles normalmente são mais curtos, mais ou menos uma hora. Mas tem podcasts que vão para três horas, oito horas. Enfim, os documentários são muito longos, tá? Temos o mesa cast, que é esse que eu já expliquei para vocês. Às notícias, ficção. A gente tem os crimes também, né? A descrição de crimes. Então, ele funciona muito como um documentário, às vezes. Tá? Ou então uma discussão sobre algum caso que aconteceu. Certo? E você tem uma ou mais vozes, tá? Quando a gente vê o audiobook, né? Essa também é uma das vantagens do arquivo de áudio. Ele é muito acessível a pessoas com deficiência visual, por exemplo. Né? Elas conseguem ter uma transcrição de uma obra, né? Uma audiodescrição, né? De uma obra. Normalmente, esses audiobooks, eles são mais longos, né? Eles vão lidar com uma narração de fantasia, romance, biografias, negócios. Negócios é uma das áreas de audiobook que mais tem acesso, né? Por muito tempo liderou aí os rankings. Hoje, a gente já tá tendo um acréscimo aí na questão da fantasia, né? Do gênero literário de fantasia. E, normalmente, é uma voz. Então, essa voz, ela pode ser modulada, né? A gente teve, há muito tempo, a audiodescrição da Bíblia também, né? Foi uma pessoa só que fez. A gente tem, também, o audiodrama. Que, normalmente, é uma ou duas horas. Também tá ali na fantasia, ficção, adaptações de peças de teatro, grandes reportagens, tá? Diferente do audiobook, ele pode ser criado um roteiro específico pra isso. E o audiobook, ele pode ser uma... Só essa audiodescrição de um livro que já existe, tá? E as audioséries, também, que são a tendência do momento. Ela funciona como playlist. Então, a gente consegue colocar episódio 1, episódio 2. E isso, no agregador de podcast, a pessoa vai ouvindo de forma organizada. Então, acabou 1, ele já puxa logo o episódio 2 na sequência, tá? E você pode organizar ele por episódios ou temporadas. Então, você criou uma audioséries sobre alunos de enfermagem na universidade. Então, você vai falar todas as dores desses alunos na universidade. A gente pode criar episódios e finalizar nessa temporada aí. Não precisa ter uma outra. Ou a gente achar que precisa de uma outra temporada pra continuar esse assunto. Então, tudo tá naquele planejamento. Do que que eu quero do meu podcast, tá? Outros formatos variados, né? Aí existem as curadorias de conteúdo. Os jornalísticos. Diálogos ou monólogos formais ou informais. As narrações ou dramatizações. Aulas gravadas, né? Quando você... Ah, eu tenho que pegar um ônibus pra ir da minha cidade, pra minha universidade. E aí eu preciso ficar... Eu não posso assistir um vídeo, mas eu posso ouvir o vídeo. Eu posso ouvir o podcast dessa aula, né? Então, é bastante interessante. A audiodescrição também focada em incrementar a experiência de acessibilidade pra pessoas com deficiência visual, tá? Então, é muito variado, né? O áudio verso é uma coisa interessantíssima. Os equipamentos. Então, tem um excelente custo-benefício. Porque você não precisa investir muito pra iniciar. Baixa o seu celular, um fone de ouvido. E aí você consegue fazer isso. É óbvio que se você compra equipamentos mais sofisticados, você tem uma qualidade de áudio melhor, tá? O seu tempo pra se dedicar às técnicas de edição pode valer muito mais do que um equipamento mais complexo. Então, com o seu celular, com o seu fone de ouvido, você consegue, com um bom roteiro, uma boa pauta e um público interessado naquele assunto, você consegue trazer... Consegue criar excelentes produtos, tá? A qualidade de captação, falo mais uma vez pra vocês, é muito importante. Então, não adianta dizer Ah, vou gravar aqui e depois eu tiro o ruído no editor, né? Não é a mesma coisa, tá? Não vai ficar do mesmo jeito. Vai ter um abafamento, vai ter uma robotização da voz. Então, nem sempre é a melhor opção, tá? Aí eu trouxe também os cases de sucesso pra vocês, né? O Jovem Nerd foi o primeiro podcast que eu pude ouvir. Ele tem... Ele fala sobre a cultura pop e fala sobre diversos assuntos, tecnologia, finanças, o público geek, né? Que fala dos super-heróis, das séries, dos filmes, enfim. Tem também, pra quem gosta de notícias, a CBN também, que é excelente pra você ouvir as notícias mais atuais do momento. Trouxe aqui algumas observações gerais. Então, atenção especial com podcast na educação, tá? Então, não existe um consenso do limite de tempo de cinco minutos a seis a dez minutos, trinta minutos. Então, não existe esse consenso. Vai ser muito baseado no que você realmente quer. Os agregadores gratuitos, eles ainda não conseguem realizar buscas de conteúdo, né? Então, tem um só, que é chinês, que ele consegue fazer uma busca ali. Mas você ainda precisa conhecer o podcast, conhecer quem produz, muito por meio das redes sociais, às vezes, e fazer a busca direta sobre esse conteúdo. Ou então, se o nome do podcast já tem o nome do objeto de pesquisa, aí fica um pouco mais fácil. Então, por exemplo, obesidade em foco, né? É um podcast que tá sendo friado também aqui na Secretaria Estadual de Saúde. Então, se eu busco obesidade, eu vou encontrar ele, porque é o nome do podcast, tá? Mas é diferente de vídeos, por exemplo, do YouTube, que você busca no Google, e aí você consegue encontrar. Então, é um pouco mais difícil, mas já tá começando a aparecer, assim, o podcast também no Google, quando você faz buscas. Então, é difícil dentro da plataforma, mas no Google você já consegue alguma coisa, tá? E não existem estudos de assiduidade em sala de aula com uso de podcast ainda. É uma coisa que tá sendo ainda pesquisada, né? Então, pra parte de educação em si, existem algumas iniciativas, mas não existem grandes estudos, né? Estudos mais complexos, com metodologia um pouco mais rígida sobre esse uso do podcast de forma mais efetiva, tá? Mas já se vê algumas revisões integrativas, já se vê algumas outras publicações sobre o uso disso na educação em saúde também. Mas é muito pouco ainda. Dificuldades. Familiarizar-se com o impostamento da voz e com as ferramentas de áudio. Então, quando você começa a criar podcast, você vê a evolução do primeiro episódio pro último. Porque você já tá um pouco mais confortável no último, você consegue impor a sua voz. Mas isso é treino. Se você não começar a fazer o primeiro, você nunca vai ter a experiência do último, né? Outra dificuldade que as pessoas colocam é aprender sobre design de som, que são os efeitos musicais e a trilha sonora. Então, é outra coisa que você vai fazendo, vai aprendendo, vai vendo que uma trilha termina e a outra tem que começar antes da outra terminar. Então, é uma coisa de conforto do produto que você tá criando que você vai pegando com o tempo também. Definir a linguagem, né? Caso não tenha clareza do perfil de público ou de produção que quer ser atingido. Então, definir essa linguagem, ela é muito importante já naquela primeira etapa de como eu vou criar um podcast, não somente no episódio, tá? Trouxe pra vocês também aqui um raio-x dos episódios que a gente produz aqui na Teleeducação. Então, o Conhecendo Telesaúde foi um desses podcasts que a gente criou com o objetivo de fazer com que os profissionais da Secretaria Estadual de Saúde conhecessem o que a gente faz em relação ao nosso serviço, né? Então, o público-alvo desse podcast são os profissionais de saúde da Secretaria Estadual de Saúde. O tema envolve a divulgação dos serviços de telesaúde, né? Da SESPE. O formato é uma narração de roteiro expositivo. Então, a gente criou um roteiro e a gente lê esse roteiro, né? A gente acrescenta algumas coisinhas de comentário nos bastidores ali desse roteiro. Isso fica muito a critério de quem tá criando. Você pode ler completamente ou você também pode colocar algumas falas no meio disso se você se sente confortável. O tom de voz é um tom de voz formal. Então, não tem humor, brincadeiras. Por quê? Porque a nossa ideia é mostrar o nosso serviço para a comunidade de ouvintes dos profissionais da Secretaria Estadual de Saúde. A elaboração da pauta, ela vem dos nossos serviços. Então, vocês vão ver. Se vocês acessarem no Spotify, na Amazon, Music, onde vocês forem olhar no Google Podcasts, vocês vão ver que são os temas relacionados a áreas de trabalho da telesaúde. Então, a gente tem teleeducação, telegestão, teleassistência. Então, tá tudo lá. A periodicidade, esse foi feito com um foco muito específico de a gente mandar para as pessoas que a gente quer que entendam um pouco mais sobre o nosso serviço. A gente mandou via newsletter. Então, mandamos via newsletter para todos os profissionais. E ele tem uma temporada única com episódios semanais. Então, a gente fez os episódios. Se eu não me engano, são seis episódios. E a gente encerrou, nesses seis, o Conhecendo Telesaúde. Tá? Vamos para outro. Outro podcast que a gente fez aqui, o anterior, a gente fez só com a equipe aqui da Telesaúde. Já o Brincando Sem Aperreio, a gente fez em parceria também com a Secretaria de Jaboatão. Com a Prefeitura de Jaboatão. E a gente fez com a Alma Geste Produtora também, que foi nossa parceira, uma produtora de podcasts, que nos ajudou a fazer a edição desse podcast que focava em acidentes, prevenção de acidentes com crianças em casa. Tá? Então, o público-alvo eram os pais irresponsáveis de crianças, o tema acidentes domésticos. Ele é um audiodrama, então tem toda uma encenação, efeitos sonoros, sons de pessoas andando no piso, assim, o sapato batendo no piso. Então, é bem interessante. A elaboração da pauta foram os acidentes de maior relevância epidemiológica para essa faixa etária. os participantes foram os profissionais de saúde e a produtora de podcasts, e a periodicidade foi uma temporada com todos os episódios publicados. A gente também tem o Violog, que é um podcast sobre violência e diálogo. Então, ele fala sobre os tipos de violência, ele também tem uma narração de roteiros positivos. O tom de voz é formal, porque são os acadêmicos da UPE, né, que fazem esse podcast, desde a criação do roteiro até a gravação, edição. Então, são eles. A gente entra como parceiro aí também para ajudar na elaboração da pauta junto com eles, faz a revisão de roteiro, né, faz a divulgação, né, cria as peças de divulgação. Então, a gente também tem uma periodicidade que são episódios semanais, tá? Então, é muito interessante quando a gente consegue olhar esses outros cases já feitos. Na nossa playlist, a gente também tem esses outros podcasts, né, que foram feitos com diversos parceiros, desde hospitais até áreas técnicas da Secretaria Estadual de Saúde. Então, fica lá também para vocês visitarem. Quem quiser aprender um pouco mais sobre essas questões mais técnicas do podcast, tenha o site da Associação Brasileira de Podcast, que tem a podpesquisa lá. Vocês podem acessar esses dados e utilizar também para embasar o seu planejamento. E eu queria agradecer a vocês pela participação. E agora vou deixar esse tempinho aí para a gente responder as perguntas que tem no chat, que eu já vi aqui que tem bastante. Então... Oi, boa tarde, gente. Eu vou fazer as perguntas agora para a Patrícia. Então, Patrícia, a Helena perguntou vocês têm podcasts em plataforma de áudio gratuita? Sim, Helena, a gente tem um podcast. Todos esses que eu coloquei para vocês na apresentação, eles são de autoria nossa ou de colaboração nossa, tá? O que mais? José Salustiano, vocês recomendam modelos específicos para podcast com o objetivo de educação e saúde? Então, José, é muito baseado no seu objetivo também, né? Do que você quer para aquele podcast. Então, deixa eu só pedir um minutinho aqui, rapidinho. Bom, então, você pode fazer dessa forma como eu falei, o MesaCast, trazendo outras visões sobre aquele mesmo assunto, que aí ele fica bastante útil. Você também pode fazer só, e aí você cria todo um roteiro onde você vai explicar aquele objeto de aprendizagem ali. O que você está querendo ensinar, né? Você tem que ter um objetivo de aprendizagem. O que eu quero ensinar para essa pessoa? E aí a gente vai trabalhar em cima desse formato. Mas é muito isso. Por isso que o planejamento é interessante, porque você para para pensar. O que eu quero? E como é que eu faço para essa pessoa conseguir atingir esse objetivo? Tá? A próxima pergunta é de Ana Carolina Batista. De que forma posso trabalhar com o podcast? Somente através de plataforma? Não, Ana. Eu já vi muita gente também fazer por via WhatsApp. Sendo que aí já não é a questão do podcast no conceito puro dele. Porque o conceito do podcast seria a distribuição. Então, você joga para uma plataforma e ela vai enviar para todos os tipos de agregadores ao mesmo tempo. É uma responsabilidade dessa plataforma colocar para todo mundo, né? Vai para o Google Podcasts, vai para a Amazon Music, vai para o Spotify, vai para todos os lugares. Inclusive outros agregadores. Tem muitos. Mas você pode também fazer isso. Mandar esses arquivos de áudio em uma lista de transmissão do WhatsApp. Você pode também trabalhar com o YouTube. O YouTube hoje tem muitos podcasts. Mas aí você vai precisar já do vídeo. Tem gente que deixa uma tela preta ou uma imagem e vai passando o podcast. Você só tem uma diminuição da retenção. Porque é difícil da pessoa fazer outra coisa ouvindo esse podcast. Porque no celular, por exemplo, se você ligar o YouTube, quando você fecha, desliga a tela, ele para. Então, não tem essa dinâmica. Já o podcast, não. Se você desliga a tela, você pode ficar escutando normalmente. Por isso que até para dormir as pessoas utilizam. José Salustiano. Você pode indicar algum podcast na área de prevenção de acidentes com crianças? Na área de prevenção de acidentes com crianças? Eu acho que eu vou criar um. Mas a gente tem esse, o Brincando Sem Aperreio. Tá? Que é nosso... Um produto nosso também, né? Junto com a Prefeitura de Aboatão. E é uma gesto produtora. Então, na nossa lista lá, Tele Saúde, SESPE, você... No Spotify ou qualquer outro agregador, você encontra o Brincando Sem Aperreio. E aí tem sobre prevenção de acidentes com criança. É muito legal porque é uma dramatização. É uma encenação que os atores fazem. É muito, muito interessante. E eu estou querendo criar um também. Estou ainda tentando focar em todas as atividades para poder criar um. Porque eu amo o podcast. E criar também é muito interessante para mim. Então, Patrícia, eu queria agradecer. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Gostaria de agradecer a todos que disponibilizaram um pouquinho do seu tempo para dividir conosco esse momento, né? Tem alguma palavra para finalizar? Sim. Queria agradecer a oportunidade de falar sobre isso. Queria também pedir para o pessoal da moderação colocar um link que é um jardim digital, né? Que eu chamo. Que são onde eu coloco todos os podcasts que eu gosto mais. Tem, inclusive, material desta web palestra. Tem os links para os softwares de edição. Então, é um lugar bem legal, assim. É no Notion, né? Que eu criei essa paginazinha. E vocês podem ter acesso lá. Inclusive, pode deixar comentário lá. E aí, eu respondo para quem tiver outras dúvidas que não foram sanadas aqui nesse local aqui da web palestra. Queria só acrescentar também para o José, que falou sobre os formatos, que o documentário em podcast também é uma coisa muito legal para a gente passar informação sobre saúde. Tá? É mais um formato aí que eu acho bem bacana. Tá bom? Então, tenha uma boa tarde para todos. Obrigada pela presença e qualquer dúvida, ou manda comentário nesse vídeo que vai ficar disponível, ou entra no link lá para acessar. Tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo também. Até mais. Tchau. Tchau.